Aladinho Ta com ela, vai abrir o jogo Vai abrir o jogo Aladinho Fala galera do canal Seu do Jogo Eu to disposto pra acabar com eles mais uma vez Só que agora vai ter um reforço pro nosso time Melanzão ta contra nossa Tem que reforçar o time Porque o Carlos ta passando vergonha Esse cara que vai me gol pra eles Foi o maior reforço do time Foi o cara que jogou melhor O cara que tirou mais bola E vocês tiram ele do time Os caras falam umas coisas assim Tem que deixar né mano Esse cara aí é jogador que divide elenco, racha elenco Que atrapalha o time O negócio é catar a bola e jogar no Di Maria Ele não faz isso Tio Maria fica aí fazendo graça mano Não toca a bola O Leozão ta ai agora mano O Leozão vai desossar Ah vamos ver então hein Temos um goleiro novo lá também galera Rafael no gol profissional Partiu hein Ta solta a bola olha isso Bolívia Começou com a bola Bolívia Tocou para produtor Produtor com a bola Vai passar Não passou Tocou para Aladinho Aladinho com a bola hein Aladinho com a bola Passou ali Tira Que mais Maria bateu ali Leozão Que que foi isso Não substitui de novo Volta 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 Produtor já deu uma de cabeça ali Bolívia pegou a bola agora hein A bola consegue o jogo Bolívia passou para Aladinho Olha só É Produtor quase deixou a bola ali De bobeira pro time deles Tocou para a Bolívia hein Um lindo passo Olha só Bolívia Oh quase perdeu a bola Pode mais Maria ali Aladinho Com a bola Tocou para produtor Produtor fez o giro Vai vai cruzar hein Não cruzou Parou Pensou o que vai fazer Cruzou para a Bolívia Quase fez o gol ali Olha só De mais Maria Tá no pé do cara Tá no pé do cara É de mais Maria Mito aí cara Como sempre Leozão Cruzou Olha aqui Meu Deus Que lance Foi esse Oh my God Estrebeck Tocou errado Tocou errado Olha só de mais Maria Chegou para fazer Bolívia tirou essa bola ali hein Aladinho Com a bola Vai lançar Lançou Bateu para o gol né Caraca Que jogo emocionante É a bola é do Bolívia ali Não tem como Bolívia com ela De mais Maria Tá chegando Bolívia até a escola Para quem vai tocar Tocou para produtor Produtor passou na frente Para a Bolívia Olha só Virou Virou Tocou errado Tocou mal cara Desfez a jogada Essa foi a verdade GOOOOOOOL Pro time dos haters Pedrinho Passou para de mais Maria Passou para de mais Maria A bola tá no pé do crack Tá no pé do crack Que que é isso Que que é isso Oh oh Parou 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 cara Não parou Que é certo é certo Cara não não Parou cara Que que é isso velho Que que é isso Que é certo é certo Que é certo é certo Que é certo é certo Parou aí Vamos ser justos De mais Maria Olha só que audácia desse cara É mas tocou mal Tocou mal Tocou mal Bolívia com a bola Olha só Bolívia passou hein Agora olha só Vai tocar Não tocou Tocou para produtor Errou Aladinho roubou a bola hein Aladinho roubou essa bola Olha a chance Aladinho Prontou Bateu Oh Bolívia Olha o cruzamento Bateu Meu Deus do céu Errou O cara tocou para mim Eu acho ali mas Eu não jogo Olha só Tocou de mais Maria hein A bola está com o mestre De mais Maria A bola está nos pés do mestre Olha só a jogadinha Só no toque No passe É os cara está jogando demais Tocou para Pedrinho Pedrinho voltou para Leozão Olha o cruzamento É de mais Maria ali tirou de cabeça Meu Deus do céu Que habilidade do cara Pedrinho com a bola Tocou para o cara O mito a lenda De mais Maria É puxou Cortou para o lado ali Chega Bolívia no carrinho Leozão Com a bola Reclama da formação de de mais Maria ali Vamos ver de mais Maria agora Tocou ali em cima de Aladinho Produtor Ficou com a bola Bolívia bateu Defende Aladinho Aladinho já sai com a bola ali Aladinho com ela Já passou para Produtor Produtor com a bola Produtor passou para Aladinho Aladinho com a bola Bateu Olha o gol Gol O time Lido segue o jogo O time Lido segue o jogo Cortou um Cortou um Cortou dois Aladinho Olha só se bateu no gol 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 É Os caras estão gritando Os caras estão começando a jogar O jogo começou a esquentar O jogo começou a esquentar Passou com a bola Produtor com ela Produtor com a bola Tocou para Bolívia Tocou para Bolívia Tocou para Bolívia Olívia tem a chance Meu Deus do céu Tocou para Produtor Produtor bateu No travessão A velocidade ali Aladinho já pega a bola Tocou para Produtor Aladinho na velocidade Olha só Cara que goleiro é esse velho Que leozão o que cara Pra que leozão Pra que leozão Não 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 Olha só Oh Passou direto ali Produtor tocou para Bolívia Bolívia Aladinho Tá com ela Vai abrir o jogo Vai abrir o jogo Aladinho Faz o gol Demais Maria Faz o gol Aladinho A bola é dele Com certeza a bola é dele Aladinho sai com a bola agora Pegou a bola Faz uma graça ali Dá o giro do Capiroto Aladinho pegou a bola ali Cortou para o lado Passou para Produtor Olha só que lindo Passa de Produtor Aladinho com ela Quase perdeu a bola ali Olha uma bobeada Olha só Aladinho com ela Tocou para Produtor agora Nesse exato momento Produtor corta para o lado Segurou a bola Voltou para trás Produtor Tá com ela Tá com ela Tá com ela Produtor Tocou para o Aladinho Aladinho com a bola Bateu direto Olha só a bola do Aladinho Olha só a bola do Aladinho Olha o rabo Olha o rabo chegando Olha só Cortou ali Aladinho Vai tocar Não tocou Falta direta O gol Não tem que ter barreira Mas é direta Batei direta Valendo Aladinho Olhou para a bola A bola olhou para ele Aladinho olhou para a bola Novamente bateu Defende o goleiro Vai soltar a bola mais uma vez Tá solta a bola Olha só Aladinho Com ela Aladinho já cruzou Já cruzou para a Bolívia livre Olha só Será que ele vai perder a bola Será que ele vai fazer alguma coisa Olha só a Bolívia Tocou para o Produtor Produtor Segurou a bola ali Tocou para Aladinho Aladinho com ela Aladinho ergueu ali Ergueu errado Rebote A bola ainda tá em jogo Vamos ver Pedrinho Leozão Tocou para Pedrinho Demais Demais Maria O Mito pegou a bola O Mito A Lenda Tocou para o Leozão Olha só o Mito e a Lenda passando Olha só O Bolívia já pegou essa bola Tem a chance É, perdeu a bola aqui Tocou Pronto Ele fez o gol Valeu Gol Valeu Valeu Foi ele que cruzou Se você tivesse feito tinha valido Não é? O que não vale é o rebote meu amigo O que não vale é o rebote Aaaaah O último gol não foi lá de um lado galera O gol foi totalmente válido graças a CBF Corno Baitola Vamos lá Eu também não sei Olha só Olha o dom Que golaço de Bolívia Chegou não Vamos lá Tá solta a bola hein Tá solta a bola E eu tenho uma excelente notícia Esse é o último lance Esse é o último lance Bateu Acabou Acabou Segue o jogo Leva mais uma Acabou Já era Já era É pato Ó Vamos atrás de um trio diferente aí Porque esse aí já deu Já Esse já deu Vou montar o meu trio Vou montar o meu trio Porque concordo com o Biro Me desculpa O Marinho não tem condição Ó Você montou o trio Eu vou montar o meu trio agora Beleza? Traga o próximo vídeo Você quer botar o Biro e o Pedrinho aí? Vou montar o meu trio Vou trazer o próximo vídeo Pode ser? Pode ser Beleza então Mas vai ter o Biro? Desde o começo eu falei De mais Maria deu problema Olha o jogo feio que foi agora Só avisando Tiraram eu aí Quanto a dois? 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 Quanto a dois 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 Fora o vareio No próximo vídeo eu trago o meu trio Para desafiar porque De mais Maria não tem condição Você vai montar uma travessão que lá mandou né? Só eu mandei duas travessão Tchau